Olá pessoal, bom dia! Hoje estamos aqui no Literando Podcast para falar sobre o capítulo 11 do livro Nove Noites de Bernardo Carvalho. Estão aqui comigo a Bia, a Yumi, a Duda e eu, Sarah. No começo do capítulo, fala sobre o Buelqueen, que ele sofre um ataque de malária após voltar para o Cuiabá. E escreve uma carta para Ruth Benedict sobre sua sobrevivência nos Tramai e diz Toda morte é assassínio. Ninguém espera passar da próxima estação das chuvas. Não é raro haver ataques imaginários. Os homens se juntam aterrorizados no centro da aldeia, o lugar mais exposto de todos, e esperam ser alvejados por flechas que virão na mata escura. O narrador personagem conta um pouco de sua infância e como ele imaginava o Xingu. Segundo ele, o Xingu era como um inferno. Ele diz ter uma casa solitária com uma pista de pouso ao lado, que seria uma fazenda de um homem conhecido do Chiquinho das Vitoriosas, onde faleceu em um acidente de avião na fazenda mais perto da qual seu pai decidiu fundar em 1969, chamada de Santa Cecília. O narrador toma em conta que seu pai se exercia imprudente em relações aéreas, e que existem vários folclores da família e relatos sobre alguns acidentes que aconteciam durante os voos, que ele até já foi preso. E por isso que o narrador até mesmo participou como telespectador vítima dessas histórias. O narrador também conta que o Will Quinn também havia acompanhado seu pai em viagens de negócios, e que para ele ser do meio oeste, para esse vídeo da nação, era exótico, mas para o narrador era como um inferno. Ele também conta que por lei precisava passar as férias com o pai, já que seus pais eram separados, e que tinha que visitar as duas fazendas do seu pai, a no Cerrado e a no Xingu. A sua primeira viagem com seu pai foi aos seis anos, em 1967, e que na época ele ainda estava procurando por fazendas para comprar, e ainda pelo otávio monomotor, e que ele articulava desde 1966 em Brasília, a compra de dois latifúndios no sertão. Depois disso, um homem conta de uma viagem, onde apenas os dois foram, até o campo de pouco da ilha do Bananal, que ficava ao lado da aldeia Carajá. Alguns atores chegavam em um bar junto de Cacique Carajá, que fingiam anunciar ser bisneto do Marichal Rondon, o enchendo de presentes. Em uma das cartas que ele nunca mandou a Margaret Mead, em 4 de julho de 1939, Quinn fala sobre isso, que a maneira dos índios é ajudá-los, e cobri-los de presentes, e elevá-los à nossa civilização. Durante uma viagem, seu pai, o narrador, ele engraçou com uma atriz de telenovela que estava lá, e que enquanto ela fotografava, eles iam à procura das terras que ele pretendia comprar. Durante aquilo, os irmãos Vilas Boas organizavam no posto Leonardo do Parque Indígena do Xingu, uma confraternização de tribos inimigas. Era um espetáculo exótico para uma plateia de brancos. Então, o homem e seu pai foram de penetras e saíam cedo da ilha do Bananal, rumo ao Xingu. Quando pousaram o monomotor, foram cercados por índios. Eles foram carregados por índios e recebidos por um dos irmãos Vilas Boas. Ele disse que foi uma cena grotesca, onde os índios brigavam uns com os outros. Eles até tiveram que passar a noite no monomotor. Seu pai saiu no dia seguinte apenas de cueca e relógio por causa dos índios. Já ele, o narrador, não quis dar nada seu. Estava farto daquela gente. O narrador conta que, cinco anos após esse acontecimento, quando ele tinha 11 anos e seu pai já era proprietário de duas fazendas, a Tracajá e a Santa Cecília, e o Chiquinho da Vitoriosas ainda era vivo, eles foram ver umas obras e levaram um mecânico de Goiânia junto. Ele só queria sair dali e não entendia o que estava fazendo no meio do inferno, por um trabalho em glóro que em poucos anos seria engolido. No dia seguinte, com a imprudência de seu pai, ele achou que o embaçado do vidro do avião sairia quando eles decolassem. Porém, não foi isso que aconteceu e o avião começou a tripidar mais do que o normal. Então, ele avisou que desceriam em Suia e Su, uma fazenda gigantesca que tinha lá. Quando eles se aproximaram de lá, seu pai avisou que o mecânico teria que pular com o narrador do avião antes que batessem no chão. Mas, no fim, ninguém se machucou e ninguém se jogou. Na época, ele associou a tragédia do avião da Varig, onde morreram várias celebridades, e até chegou a aparecer nas manchetes dos jornais com o acidente ocorrido com ele. E o narrador não entendia por que os índios se instalavam no Xingu, cujo ele apelidava de inferno. O antropólogo que levou aos craô em agosto de 2001 esclareceu isso para ele, dizendo, por que os índios estão lá? Porque foram sendo empurrados, encurralados, foram fugindo até se estabelecerem num lugar mais inóspito e inacessível, o mais terrível para a sua sobrevivência. E, ao mesmo tempo, a sua única e última condição. O Xingu foi o que lhes restou. O Xingu foi o que lhes restou.